O município de Itiruçu, a 400 quilômetros de Salvador, vai receber um posto de saúde da família e energia elétrica para mais de 60 mil pessoas. A autorização foi assinada durante a comemoração dos 74 anos da cidade, que também recebeu fardamento para os agentes comunitários de saúde e o primeiro aparelho de raio-x. Vai servir para fazer exames de raio-x, extremidade e também pulmão, tolas, essas coisas. Já em Lafayette, Coutinho, foi entregue um centro digital de cidadania com livre acesso à internet e um posto de saúde da família, onde além de atendimento médico, os moradores também vão receber remédios gratuitamente. O município ainda vai ser beneficiado com a construção de outro posto médico e a chegada de energia elétrica em 350 residências. A gente deve primeiro trabalhar com foco nas pessoas mais humildes, depois com foco no social, saúde, educação, geração de emprego. E é isso que a gente está fazendo e eu só tenho que me orgulhar.